Setembro começa com o mercado precificando alta da Selic por aqui e corte de juros nos Estados Unidos. Neste cenário, quais ações investir e fundos imobiliários? Entenda agora no Radar da Semana, certo, Gerson? É isso aí, Mar. Depois de um agosto muito forte, setembro promete fortes emoções aí. E aquela de lua fora deve ajudar os nossos mercados aqui. Boa. Então, acompanha agora o nosso Radar da Semana. Para compor a nossa mesa aqui, para falar de ações, estamos com Larissa Quaresma, que é analista de ações da Empiricus Research. Olá, Mar, olá, Gerson. Prazer estar aqui de novo. Vamos lá, né? Começar setembro aí já sabendo o caminho, né? Pois é, estamos na contagem regressiva, né? Pro FED cortar. Vamos lá. E para falar de fundos imobiliários, estamos aqui com o Matheus Oliveira, que é analista aqui do BTG. Marcele, Gerson, Larissa, pessoal, prazer estar aqui com vocês hoje. Então, vamos lá. Também aí dar o caminho dos FED, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho de fundos imobiliários, um pouquinho de setores. Acho que o pessoal precisa ver para investir bem agora em setembro. Legal. Bom, então acho que, né, Gerson, queria começar ali. Você já falou, né, foi um agosto de volatilidade, setembro. A gente vê ali o Ibovespa subiu 6,5% em agosto, setembro a gente já viu ali acima de 136 mil pontos. Então, para começar aí, o que está esperando? É, para quem nos acompanha, essa história de falar que foi um mês de volatilidade já virou até clichê, né? Que a gente está tendo muita volatilidade há bastante tempo. Acho que o que mudou em agosto realmente foi nessa virada de chave da entrada do fluxo internacional aqui no Brasil e, principalmente, o mercado realmente aumentando, né? Ou até entrando no consenso de que o Banco Central americano inicie um ciclo de corte de juros na próxima semana. Acho que isso trouxe esse tom. A gente já vinha conversando aqui sobre isso. Porque a gente estava num momento de valuation muito barato isso aqui da Bolsa. A gente estava num momento de baixíssima alocação de investidores internacionais, institucionais, com posições em Bolsa, que isso poderia ocasionar um movimento de performance rápida no campo positivo. Foi o que aconteceu em agosto. Em setembro, a gente entra no mês-chave, né? Onde todo mundo começa a materializar as expectativas e calibrar melhor as probabilidades. Então, a gente está tendo uma grande bateria de dados no mercado de trabalho nessa semana, que eu acho que é o grande foco do FED. O FED tem sido muito vocal em dizer que está dando mais peso para o mercado de trabalho até do que a própria atividade nesse momento. e inflação para, na semana que vem, entender se o Banco Central começa o ciclo com meio BIP ou 0,25. O que importa é que começa. Então, a gente sempre brinca que a gente troca de lado da mesa. Por muito tempo a discussão era até quando o FED sobe. Só de estar discutindo quanto vai cortar é um bom sinal para todos os ativos de risco. O mercado não está tão animado assim porque tem essa preocupação de talvez ter desacelerado demais a economia americana. Porque é importante entender que a regra de Bolsa, óbvio, é cortar juros. Isso é bom para a Bolsa. Mas se a gente tiver que cortar juros porque ele já está atrasado na curva, né? Porque a economia desacelerou demais, teria que ter cortado em julho talvez, etc. O mercado talvez tenha um pouco mais de volatilidade nesse momento até entender a magnitude desse freio da economia americana. Mas nosso lado aqui dos emergentes, nosso barquinho lá no oceano que a gente brinca, é muito difícil achar que seria ruim, né? Ou que não seria muito positivo a gente ter menos prêmio no grande maestro de juros que é os Estados Unidos. Então, acho que isso ajuda bastante os ativos. A gente teve uma última temporada de balanços boa aqui no Brasil que reforça a questão micro. Há alguns fantasmas aqui, locais nossos já conhecidos, né? Quadro fiscal e etc. Debates acalorados em Brasília. Isso nada mudou, mas de novo é o nosso modo desoperante aqui de Brasil. Então, o Bolsa segue barato. É um mês um pouco atípico que chegou o tal, o sonhado mês aqui da reunião, né? Como o Paulo falou, né? The time has come, né? Como chegou o momento de um corte de juros lá. Mas a gente tá bem construtivo aqui, até a gente viu na quarta-feira o mercado lá fora sofrendo. A gente com uma grande performance aqui. Então, acho que talvez... Tá até fazendo uma performance parecida com o ano passado, né? Começo de ano bem difícil, depois no final do ano melhor. Então, acho que a gente tá caminhando pra isso. Mas acho que é importante, né? Ah, Bolsa, o que que é isso? Não, né? Escolher os ativos aí que a gente vai comentar. Apostar dando os cavalos certos aqui. Que acho que tem... Apesar da Bolsa estar barata, tem coisa muito barata. Uma oportunidade muito boa pra aproveitar. Exatamente. Então, Larissa, vamos lá, né? Como falei, Bovespa subiu 6,5% em agosto. Ontem, né? No fechamento ali no patamar de 136 mil pontos. Gerson falou fluxo estrangeiro, né? Parece que voltou em julho e agosto. Então, ainda tem oportunidades na Bolsa. Quais setores vocês estão vendo ali como mais atrativos? A gente enxerga que tem muita oportunidade, sim, né? Eu acho assim, olhando de uma forma geral, Tanto do ponto de vista de fundamento, quanto de fluxo, Eu acho que ainda tem muito pra andar. Eu acho que a gente viu o começo desse movimento, né? Da nossa Bolsa começar a andar. Eu acho assim, o múltiplo PL do Ibovespa, Mesmo excluindo Petrobras e Vale, expandiu. É verdade, né? Tá? Saiu de 8 pra 10 vezes. Mas ainda tá um desvio padrão abaixo da média histórica, né? Que na nossa conta são 11,6%. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, assim, é possível argumentar que essa expansão de múltiplo, Ela é justa. Porque as empresas estão mais rentáveis, né? Então, quando as empresas estão mais rentáveis, isso comanda um múltiplo maior, né? Então, e do ponto de vista de fluxo, assim, a gente viu o gringo começar a voltar, né? Como você falou, foram 10 bilhões em agosto, mais ou menos 7 bilhões no mês de julho. Mas no acumulado do ano, eles ainda retiraram 26 bilhões de reais. Então, assim, o gringo ainda tem muito pra vir, né? O nosso peso no EWZ, no Emerging Market CTF, do MSI, tá perto do piso histórico. Então, assim, tem fluxo gringo pra vir. E o local, que assim, nem começou, né? Os fundos de ações ainda estão recebendo muito resgate. Diminuiu o fluxo, o que é bom, né? Diminuiu o fluxo de resgate. Mas eu acho que esse investidor local, ele ainda não veio pra bolsa. Ele ainda tá preso quietinho na renda fixa. Então, eu acho que ainda tem muito pra acontecer, né? O Ibovespa, do ponto de vista real, em dólar, ele ainda tá muito pra trás. Apesar da gente tá na máxima histórica nominal. Do ponto de vista setorial, né? A gente continua gostando muito dos setores defensivos, setor financeiro, setor elétrico. Eu acho que os valuations são interessantes. A rentabilidade tá boa. E os lucros tendem a continuar crescendo num ritmo forte, né? A gente gosta também do setor de incorporação de baixa renda, que tem um vento de cauda aí muito forte e positivo pro setor. E eu acho que tem um ponto importante também, né? A gente segue vendo as atividades fortes aqui no Brasil. O que provavelmente indicam que os próximos trimestres, das companhias que estão arrumadas, né? Com baixa alavancagem, que tiveram alguns M&As, inclusive alguns setores, né? Recentemente, ou seja, o guidance, né? Que a gente tanto fala aí, as projeções de resultados das companhias, parece continuar otimista aí pro terceiro tri desse ano. O que reforça realmente essa tese de, olhando os múltiplos aqui, a Bolsa tá atrativa, né? É, a gente até viu nessa semana o PIB do segundo trimestre veio bem mais forte do que o esperado, né? Mostrando ali um pouco da atividade. Bom, antes da gente entrar nos detalhes, Matheus, e em fundos imobiliários, a gente viu ali um agosto positivo também, mais ou menos, né? O IFIX ali, o índice do setor subiu 0,85%. Então, quais são os tipos de fundos imobiliários ali que vocês identificam como mais atrativos ou setores, né? Boa. É, no contexto doméstico, a gente tem um ambiente econômico ali um pouco mais difícil, né? A gente tem a inflação dando uma acelerada, a gente tem também a perspectiva de que o Banco Central ele volte a subir os juros. Então, nesse contexto, o que a gente observa é que os ativos mais defensivos, como galpões logísticos e os fundos de recebíveis, eles tendem a ser um pouco mais procurados pelos investidores e isso deve ajudar a performance no curto prazo. É bem verdade que a gente ainda tem observado, assim como ações, como a própria economia, ela tem melhorado bastante em termos micro, né? Então, a gente observa os lajes corporativos aumentando preços de locações e ocupações, os shoppings também apresentando uma performance muito forte desde o ano passado, porém, num contexto mais defensivo, e é algo que a gente já optou ali por fazer lá atrás, nas nossas carteiras recomendadas, em momentos de maior volatilidade, a gente prefere os ativos mais defensivos, né? Então, recebíveis e galpões, justamente pelas características de repassar a inflação mais fácil. O próprio fundo de recebível, alguns têm ali uma exposição maior a ativos indexados ao CDI, então, tendem a capturar essa alta nos juros mais pra frente. E nesse contexto, a gente sempre brinca, né? A gente fala, pô, uma laje aqui na Faria Lima, provavelmente ela vai repassar a inflação, mas tem momentos específicos que esses contratos, eles são renegociados, que tem um momento específico ali em que a inflação, ela vai entrar no valor do aluguel, não é de imediato, enquanto no fundo de recebível, você tem esse efeito acontecendo a cada dois meses, né? O resultado, ele reflete mais rapidamente. Então, é nesse contexto que a gente hoje prefere fundos de recebíveis e galpões, mas a gente ainda tem bastante alocação aqui em outras classes, porque realmente o mercado imobiliário, ele é um mercado bem defensivo e dentro de um portfólio de investidor, ele ajuda a segurar um pouquinho a volatilidade que pode acontecer em outros mercados também. Legal. Bom, na próxima quarta, tem super quarta, na próxima quarta tem super quarta, dia 18 de setembro, então, decisões do FOMC, que é o comitê do FED, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e decisão aqui no Brasil da Selic, do Copom. Com expectativa de corte de juros lá e alta da Selic por aqui. Como que vocês veem, como que está a expectativa aí, lá na mesa? Como que vocês estão vendo a expectativa? Acho que um pouco lá de fora, a gente até comentou um pouquinho, né? Acho que lá fora, independente de começar com 25 bi, ou com 50, seria uma situação muito positiva a gente ter corte de juros nos Estados Unidos, que automaticamente meio que contrata corte de juros em quase todos os desenvolvidos. Europa também está num ciclo parecido, o que seria muito bom para emergentes. Só deixar um disclaimer aqui, né? Que se a gente tiver realmente uma desaceleração muito forte do Peru na sexta-feira, algo assim, que o FED tem que cortar 50 com um discurso mais novo, vixi ali, sinalizando que talvez a economia esfriou demais, pode, obviamente, trazer um cenário ruim. Mas não é o cenário base, né? Acho que o cenário base é um corte de juros que favorece a gente. Aqui no Brasil é uma discussão super acalorada, né? Até estava lendo uma matéria hoje no jornal, a briga entre a Selic e a curva, né? Ali, vamos dizer assim. Eu acho que é importante a gente entender que essa regra de bolsa, que subir juros é ruim para a bolsa e cortar juros é bom para a bolsa, não é só ela, dá para olhar só ela como análise, precisa olhar outras variáveis. E que, eventualmente, se a gente tiver um ciclo de alta de juros aqui, que mostra um banco central comprometido com a meta de inflação, o que mostra que é uma visão de curto prazo, que isso, na teoria, vai trazer benefícios maiores no longo prazo, de poder um ciclo de corte de juros maior, acho que é muito mais do que, pô, já subiu, então desconsiderou toda a nossa tese. Porque, basicamente, a bolsa olha juros de longo prazo, né? Então, a gente pode ter uma Selic hoje de 5 e a bolsa está caindo. A gente pode ter uma Selic de 14 e a bolsa está subindo. Isso quer dizer a perspectiva, né? O que a turma usa para fazer valuation não é a Selic, que é a curva de longo prazo. Então, se... Que é até a própria NTNB, que a gente fala muito aqui, né? Então, não é para a gente também achar, poxa, subir os juros vai ser o fim da tese aqui de bolsa barata, etc. Pelo contrário, quando começou a se materializar, essa questão de talvez em alto de juros, foi bom para a bolsa, se não me lembrar. O mercado reagiu bem a isso, né? Então, por favor do dia, a inflação hoje é. É um cenário ainda de desconforto, e pelo livro-texto, o Banco Central teria, né? Que subir os juros, óbvio, são N variáveis, tem o Banco Central americano, etc. Mas olha só para os nossos ouvintes aqui, espectadores, não ter essa impressão que, poxa, eventualmente se o Banco Central começar um ciclo de corte aqui, se começar, vai ser um ciclo pequeno, desconfiguraria todas as teses de compra de ações e fundo imobiliário. Não é essa a história. Então, muito mais a comunicação e a ideia, né? O que vai ser feito ano que vem, como a curva longa vai reagir. Então, a gente pode ter uma Selic mais alta agora, mas a curva imbicando a longa, né? Que é mostrando que é um juros momentâneo, depois a inflação vai ser um corado. E isso vai muito além do que a gente fala na expectativa do investidor. Porque, basicamente, um do tripé ali, vamos dizer assim, para o investidor tomar decisão, é a expectativa, né? É a confiança. Então, acho que eu não vejo com maus olhos, dependendo de qual for o cenário na quarta-feira que vem, bem comunicado e executado da maneira correta, eu acho que não desconfigura em nada o nosso cenário aqui de Bolsa como uma boa alocação e para o imobiliário nesse momento. Eu concordo plenamente com tudo que você disse e eu acho que essa regra de Bolso, né? Ah, juros subindo é ruim para a Bolsa, juros caindo. Ela vale na maior parte do tempo, né? Mas não vale agora, porque a gente está vivendo uma situação muito específica de transição de mandato do Banco Central. Eu acho que, para a gente queimar um pouco de prêmio, né? Nessa ponta longa tão importante para definir valor das ações, essa nova presidência precisa mostrar compromisso com a meta de inflação, precisa mostrar que é independente. Então, nessa medida, né? Eu acho que pode ser até bom para as ações, né? Ele trazer um aumento de juros agora. Mas a diferença aqui entre o remédio e o veneno está na dose, né? Eu acho que, assim, se a Selic sair de 10,5% que está hoje para 14%, aí já começa a fazer muita diferença na despesa financeira das empresas, no lucro. Mas sair de 10,5%, que seja, vai para 12%, quem está pouco alavancado, de quem gera muito caixa para pagar dívida, já não faz muita diferença, né? Agora, quem já está na tampa, né? Aquela empresa que já está muito alavancada, tá? Vendendo almoço para comprar janta, aí, de 10,5% para 11% já complica a coisa. Então, por isso, a gente continua preferindo empresas pouco alavancadas, muito boas executoras, líderes no seu setor. Mas, sim, o cenário, o nosso cenário base, né? É uma alta pequena, um ciclo breve, discreto, bem discreto, de alta de juros para comprar essa credibilidade, comprar essa queda das expectativas de inflação e, com isso, formar um cenário mais sadio, né? Para que a Bolsa consiga subir de forma mais sustentável, né? Se não, se cortar no momento que não deve também, aí é voo de galinha, que não adianta, né? A gente que é investidor de Bolsa é de longo prazo e está interessado ali naquela alta paulatina sustentada, né? Aquela coisa crescente que a perder de vista. Boa. E, em relação a fundos imobiliários, eu acho que o contexto da economia, só o fato da gente saber ali quais são as próximas movimentações e o que está acontecendo já ajuda na questão da previsibilidade, né? É diferente... Esse movimento de alta de juros, ele vem sendo construído já há algum tempo. Então, não é uma surpresa... Saímos de uma expectativa de nove para treze, por exemplo. Acho que não é o caso. Essa narrativa, ela vem sendo construída e é um cenário diferente do que a gente observou alguns meses atrás, em que todo o estresse que ocorria na curva, ele vinha mais de um ambiente político mais conturbado, algumas discussões ali mais acaloradas. E isso impactava mais, porque a curva, ela abria e fechava de uma maneira muito assintosa. Os investidores de fundos imobiliários, eles olham muito a NTNB para fazer as alocações. É uma proxy aqui muito relevante aqui para o mercado. E nesse contexto que a gente... Assim, a curva até abriu, mas ela abriu porque ela tinha que abrir, porque a expectativa realmente mudou. Então, a perspectiva que a gente tem daqui para frente para fundos imobiliários, é que a gente tem aqui não só as melhoras operacionais, que eu havia comentado, mas um sistema, uma posição aqui de políticas econômicas mais definidas e que, de certa forma, se a gente pegar as projeções de PIB, elas têm aumentado. E PIB, ela naturalmente impacta positivamente aqui o mercado imobiliário. Apesar de ter os efeitos de inflação e tudo, no mercado imobiliário, a gente pode esperar que essas melhoras operacionais de indicadores de vacância e de preços, eles sigam aumentando. Então, a perspectiva de fundos de tijolos é que os indicadores continuem melhorando e, do lado de recebíveis, de papéis, a perspectiva é que também melhore porque você tem as forças ali, os agentes econômicos agindo para conter a inflação. Então, é um ambiente que é diferente do que a gente observou em outros momentos, em que você tinha um estresse político por trás de todas essas narrativas impactando o mercado. Então, do lado de fundamento, a gente tem uma visão mais construtiva, mesmo nesse cenário de juros se aumentando e as posições, as movimentações que a gente vem fazendo, ele vai muito mais nessa linha de posicionar a carteira dos nossos clientes investidores em todas as classes, mas de uma maneira que a alocação fique equilibrada do que no sentido de eventualmente pensar em alguma tese mirabolante, algo nesse sentido que pode eventualmente não ocorrer. Então, a ideia é que a gente posicione os investidores aqui nesses mais defensivos e quando tiver que virar a chave, a gente vai dar esse direcionamento aqui também. E dando aqui os meus dois centavos, mas na verdade trazendo, o Offshore Connection que foi ontem ao ar, o Marcelo Santucci falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ele falou que o cenário é benéfico para renda variável e renda fixa também, porque no caso do FED, ele deu um sinal claro ali de corte de juros. Então, aquela frase do Paulo, time has come, já deu um sinal que já clareia, eu acho que um pouco mais as coisas. É que acho que até uma discussão atual nossa aqui, esse debate acalorado sobre sobe juros ou não sobe, outro mais debate, outro mais aumenta a volatilidade. Quando o presidente do FED diz, chegou a hora e tem uma reunião 20 dias depois, a pessoa já sai que é nessa reunião e agora vai calibrar o pace. Então, é o que a gente fala, em política monetária, tão importante quanto a decisão é a comunicação. E aí, óbvio que de Banco Central Americano estão mais peso ainda, dado o impacto no mundo inteiro que tem disso. Legal. Bom, agora indo bem para as carteiras ali, as carteiras recomendadas para setembro, Larissa, na 10 Ideias, eu vi ali que vocês fizeram algumas mudanças. Saiu o Intelbras, entrou o Eletrobras e foi reduzido o peso ali de COSAM para aumento em PRIO. Então, poderia detalhar aí mais como que está essa composição da 10 Ideias, por que dessas mudanças? Então, assim, do ponto de vista de estratégia como um todo, apesar da gente ter um cenário bem construtivo para a Bolsa, tem volatilidade, como a gente falou extensivamente aqui hoje já. Então, assim, é aquele negócio, a Involvespa vai na máxima de quase 137 mil, volta um pouquinho, né? Ajuste técnico, pausa para respirar, depois vai um pouquinho mais até 139, aí volta um pouquinho. Então, assim, depois da máxima histórica de agosto, a gente decidiu fazer um ajuste tático ali, reduzir um pouco o risco da carteira, a gente deixou aumentar o peso do setor elétrico, adicionando Eletrobras, que além de ter uma tese estrutural que a gente gosta muito, do turnaround pós-privatização, aumento de eficiência e rentabilidade da companhia, tem um tático favorável também por conta da bandeira vermelha, né? De energia, que era nível 2, agora voltou para nível 1, mas ainda assim no nível 1 é muito bom, né? A gente não vê isso há vários anos, e para geradoras de energia especificamente, para esse elo da cadeia, é muito bom, porque o custo de geração dela é essencialmente o mesmo, né? Só que ela vende energia dela a um preço mais caro. E a gente decidiu tirar a Intelbras para fazer espaço, porque a companhia sofre um pouco com a alta do dólar, o resultado do segundo TRI mostrou para a gente que o repasse de preço para os clientes não foi tão rápido quanto a gente esperava, e além disso tem a questão das secas, a gente está vivendo o período mais seco da história em várias regiões do Brasil, inclusive na região norte, o que afeta a parte logística da fábrica de segurança de Intelbras, que fica localizada lá em Manaus. Então, a gente decidiu retirar, o dólar permanece alto, e aí trazer essa defensividade. E a questão de Prio, a gente viu alguns sinais aí que a gente gostou. O primeiro foi o fim da greve do Ibama, no mês de agosto, foi meados de agosto, embora o Ibama volte aí com um backlog super extenso, né, de licenças para analisar, vai demorar vários meses para as licenças que a Prio solicitou saírem, isso é um destravamento de valor muito importante, porque a Prio estava dependendo do Ibama não só para iniciar a operação do Ahu, que sozinho deve adicionar 40 mil barris de óleo por dia na produção, né. Detalhe, hoje a Prio produz 70%, 70 mil barris, então é muito relevante, né. O aumento aí de mais 50% na produção. E segundo, estava afetando o desenvolvimento dos campos que a companhia já opera, porque precisava de licenças do Ibama para fazer novas perfurações e para redesenvolver. Então, a gente gostou desse fim da greve, e eu acho que essa baixa do petróleo abriu uma oportunidade bem interessante. A ação da Prio foi para baixo de 45 reais. Eu gosto muito do valuation dessa ação abaixo de 45. Então, a gente decidiu aumentar e reduzir COSAM, por a gente ter ali menos convicção no curto prazo da raiz, especificamente. Eu acho que o momento ali do minério de ferro, com a queda de preço da Vale, está acabando afetando a COSAM também. Então, a gente decidiu fazer esses ajustes aí, que na margem deixam a carteira um pouco mais defensiva. E em fundos imobiliários, Matheus? Eu ouvi ali que, na verdade, vocês fizeram redução de posição, né? Reduziram em dois ativos ali, aumentaram em outros dois, ou tem que falar o ticker, tem que falar com calma. O RBR Y11 e o RBR R11. Então, poderia detalhar aí também essas mudanças. Mas a composição, eu vi que, como você já falou, a maior participação em recebíveis, galpões logísticos. Isso. A ideia desse mês das alterações, ela foi trazer um pouquinho mais de exposição ao CDI, dado todo esse contexto que a gente tem de elevação da Selic, o próprio mercado de crédito, ele abriu os spreads ali. Então, a gente consegue encontrar boas oportunidades. Os fundos em questão, eles conseguem investir em operações melhores, com mais taxa. Então, para você ter, só contextualizando um pouco melhor, os recebíveis dentro da nossa carteira representam 49,5% do portfólio como um todo. No IFIX, esse percentual é de 39. Então, a gente está com 10% a mais de exposição na carteira em relação ao IFIX. O que mostra que a gente entende que talvez o IFIX, se a gente fosse conseguir a composição 100% na risca, talvez a exposição de recebíveis não estaria tão adequada com o que a gente enxerga para o futuro. Então, a gente tem uma exposição que a gente chama over aqui em relação ao IFIX. E dentro dessa exposição de recebíveis, a gente hoje, dentro da nossa carteira, tem uma maior exposição IPCA e a ideia foi equilibrar, trazendo um pouquinho mais de exposição ao CDI. O RBRY, ele é um pouco diferente do que a gente tem outros fundos de CDI no mercado, porque o Y, ele tem um perfil um pouco mais relativamente agressivo em termos de alocação, ele consegue pegar uma taxa um pouco maior, um CDI um pouco mais, assim, na casa do CDI mais 4, CDI mais 5, e ele acabou de encerrar uma emissão de cotas nos últimos meses, e ele está com caixa para pegar justamente todas essas oportunidades de crédito que a gente vem comentando ali, de spreads mais elevados e tudo, né? Então, é um fundo que tem caixa para fazer alocações, ele está num nível de preço que a gente julga bastante interessante, está pagando quase 13% de yield e é um fundo que já estava dentro da nossa carteira e a gente viu que poderia fazer sentido elevar a posição aqui nesse mês. Então, a ideia foi basicamente essa aqui dentro do RBRY. Também, a gente fez um pequeno rebalanceamento nas nossas posições de IPCA na carteira de recebíveis, a ideia foi sair um pouquinho de Canip, que é um fundo, é o maior fundo do mercado, o fundo mais conhecido, que tem um passivo mais institucional, é um fundo muito olhado por investidores institucionais e a gente passou para a RBRR, que é um fundo também IPCA, uma tese um pouco mais flexível em termos de alocação, porque ele pode fazer giro de carteira, ele pode vender um CRI aqui, comprar outro, então, é algo um pouco mais dinâmico em relação à estratégia de carrego que o Canip tem. Então, a gente só fez essa troca de um IPCA um pouco mais estável para um IPCA que pode fazer movimentações para capturar esse spread de crédito maior no curto prazo. Em contrapartida, assim, do ponto de vista de saída, a gente saiu um pouquinho de RBRP, que foi um fundo que subiu 4% no mês de agosto, então, a gente tinha um carrego positivo aqui nele para eventualmente realizar, mas é um fundo que a gente continua na carteira, como você comentou, a gente fez alguns rebalanceamentos, e esse rebalanceamento, esse mês ele foi mais na questão de que o fundo tinha subido, a gente gostaria de fazer esse aumento de exposição a recebíveis, e basicamente essa foi a ideia aqui da carteira. Então, quando a gente olha o portfólio da carteira recomendada, a gente está, como havia comentado, over em recebíveis e também over aqui em galpões logísticos, então, a nossa exposição a galpões ela tem 20,5%, enquanto o IFIX tem 16% ali mais ou menos de alocação. Então, essas são as duas classes que a gente enxerga aqui como estabilizadores, como vai ser ali o ponto seguro aqui da nossa carteira para os próximos meses. Legal. Bom, acho que para encerrar aqui o nosso episódio, eu queria perguntar para vocês ali alguma dica, como que é começo de mês, começo de setembro, ainda tem alguns meses aí para o fim do ano, mas a gente já está perto ali de acabar 2024, qual dica que vocês podem deixar aí para o investidor de renda variável em todo esse cenário que a gente discutiu? Eu acho que a principal dica, eu acho que é ficar aí super conectada com a gente, a gente tem realmente o FED semana que vem, temos eleições nos Estados Unidos se aproximando, temos aqui Copom também, temos eleições municipais no Brasil, então assim, a gente tem os próximos meses uma agenda cheia, então acho que é importante estar conectado com a gente para ter essa tranquilidade, a clareza, o acesso à informação para tomar decisão quase que 100% da parte técnica e não da emocional, porque realmente vai balançar, a gente tem muitos eventos importantes acontecendo, mas nessas horas também que aparecem as grandes oportunidades, o fundamento não mudou, a Bolsa aqui segue super barata, com perspectivas lá fora, a gente vê algumas janelas de entradas quando o mercado faz uma realização maior como fez no começo de agosto, então acho que é importante você ter ali esse acompanhamento nosso para saber, poxa, tudo bem, está ali nebuloso, mas eu vou aqui no andar de baixo e vou fazer as alocações, porque a turma na parte fundamentalista faz sentido, então acho que é mais importante do que nunca estar aí consumindo informação de qualidade, acompanhando relatórios, não ficar preso aí as manchetes que a gente vê, ah, a Bolsa está na máxima, quer dizer o que é isso? Nada, então assim, a gente tem que olhar outras milhões de coisas que é o que a gente debate aqui, então é importante estar plugado aqui e aproveitar esse momento igual foi ano passado, eu acho que tem um espaço para a gente terminar o ano com uma performance relevante nos portfólios aqui, e esse movimento que o Fed vai começar não é um movimento pequeno, pode não ser a melhor performance em setembro, nem outubro, mas o Fed tem muito espaço para cortar juros, se ele entregar um ciclo de 200, 250 Vips aí de juros lá fora, isso no médio prazo tende a trazer muitos resultados, então não dá para ignorar esse fato que está acontecendo lá fora e não mudar um pouco os portfólios. eu concordo plenamente, eu acho que informação é poder, informação ela vai fazer muito bem para o seu portfólio, para a construção do seu patrimônio a longo prazo. Dito isso, é sempre importante lembrar do porquê você incluiu renda variável na sua carteira e manter a disciplina da sua alocação estrutural em renda variável. Ah, subiu, nossa, agora vou reduzir pela metade, né? Caiu, nossa, agora vou colocar meu patrimônio inteiro. Não, mantém a alocação estrutural, rebalanceie, pelo menos uma vez por mês ali, faz super sentido rebalancear e mantenha a disciplina, com sangue frio, com paciência, acho que o segundo semestre vai ser bem melhor que o primeiro, a gente pode ter um final do ano com um novo rally de final de ano e manter a sua estratégia de alocação. Eu acho que disciplina, paciência e sangue frio. É, e acho que até só complementando as duas falas que o Gerson e a Larissa trouxeram, é muito importante você acompanhar os seus investimentos, você tem uma série de fatores acontecendo, não é porque hoje a gente veio aqui e falou que a ação ou fundo imobiliário está no momento bom, que ela vai ser bom daqui a três meses, então o mercado ele muda constantemente, então você estar bem informado, você saber o que está acontecendo com os ativos dentro da sua carteira é fundamental, até para você fazer os ajustes ou aproveitar oportunidades que eventualmente surgem. Então, assim, quando a gente olha as nossas próprias carteiras recomendadas passadas, né Larissa, você vai percebendo que elas vão mudando de um mês para o outro e tentando refletir todo esse cenário que a gente vem avaliando, né, e assim, a gente tem um banco aqui inteiro, um monte de equipes olhando, e quando a gente pensa as alocações, tem todo um contexto por trás. Então, é muito importante para o investidor ele beber dessa fonte também, consultar opiniões, ver ali o que que tem sido falado no mercado para construir o seu racional de investimento e tomar boas decisões. O fator mais importante é estar bem informado para tomar boas decisões de investimento. Esse aqui é um pouquinho do nosso trabalho aqui, a gente tenta contribuir sempre de uma forma positiva aqui para os investidores nesse sentido, trazendo boas ideias, mas também sempre municiando aqui de boas informações também. Legal. Como diz, como que é seu bordão mesmo? O melhor ativo é a boa informação. Exatamente. Muito obrigada, Gerson, pela parceria. Obrigada, Larissa. Eu é que agradeço mais uma vez. Muito obrigada, Matheus, seja bem-vindo, acho que foi a primeira vez que você veio no radar. Primeira vez? Espero que seja a primeira de muitas também. Pode deixar, toda semana aí a gente sempre está precisando de um convidado. Então é isso, gente, mais um Radar da Semana no ar, então aí se você gostou do nosso conteúdo, lembre de seguir o canal do BTG Pactual e o canal do Radar da Semana no Spotify ou na sua plataforma de streaming de áudio aí preferida. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho